A matéria hoje é diferente. Eu tô morrendo de medo de choque já. Qual seu maior medo? Choque. Sério? Laxante não fez efeito não. Não, não, não. Então vamos largar aqui da fazenda deles, decolar aqui. Só que a gente não sabe pra onde que a gente vai ainda, então... Esperar pra ver onde é que a gente vai pousar esse negócio. Se pousar, né? Não que eu esteja preocupado assim, mas só pra saber onde vai pousar mesmo. Pousar? Jundiaí. Jundiaí, São Paulo. Aí, vamos lá. Alô, galera! Essa semana a gente resolveu trazer uns meninos aí pra viajar com a gente. Galera do Plágio, junto com o Henrique Juliano na estrada. Férias, Henrique Juliano na estrada, Plágio também. Seu nome e seu apelido na estrada, pelo menos. Meu nome é Emil, a apelida é assessor. Não, fala. Cheira a modes. Ô, Trindade. Trindade? Trindade. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Nós saímos agora do Tocantins, estamos indo pra Jundiaí, vai passando o DVD de Zé aí, Gabriel. Aqui atrás, ó. Dá um tchauzinho aí, galera, fãs da Unida e tal. Diz alguma coiseira ou não? Prefiro não olhar, viu? Fogo, medo de avião. E eu segurei pela primeira... Novo modelito, parece prazer. Novo modelito de calça. Pousamos aqui, o piloto. É nóis, vai. Parabéns, você pilota bem melhor que o Marrone, viu? Ué, me lembrei com ele, né? Esse eu peguei o professor. Valeu. Assumeu, foi? O quê? Obrigado. Dá despele. Não, brother. Tava aberto, ó. Os dois são assim. Não, mas aqui lá tem homem também, esse aqui é só mulher. Mas eles estavam mais perto de onde eu tava, velho. Primeiro dia da turnê de Henrique e Juliano, eles estão fazendo a participação hoje. E a gente tá acompanhando, tamo na rabeira deles. Mas é coxadinho mesmo. E aqui em São Paulo, gravação do DVD histórico de Zé Henrique e Gabriel. Por que que é histórico? As músicas dos meninos falam só de sofrência, de fim de relacionamento. Por quê? Porque a namorada pegou o histórico do computador deles. Show aqui em São Paulo, não sei nem o nome da cidade. Tatiba, Sossega, Madalena. Como assim? É o nome do lugar. Ah, é? É um lugar que a gente já conhece bastante, já cantamos aqui pra caramba, assim. E hoje é um dia diferente pra caralho, né, velho? É, hoje participação e massa, porque é uns caras que a gente já escuta há muito tempo. Quando a gente começou a cantar, inclusive, no primeiro e único festival que meu irmão participou de música, lá no Tocantins, que teve, foi lá em Palmas. E a gente participou numa música do Zé Henrique e Gabriel, cantando uma música do Zé Henrique e Gabriel. Ficamos em segundo lugar, ganhamos dinheiro em massa, compramos uma mesa pro show do César Menotti e Fabiano, bebemos tudo o dinheiro. Isso é show, molequim! Olha o investimento. Eu acho que tá padrão até hoje esse negócio com bebida, né? Graças a Deus, cê viu, não para. É, o Juliano, acho que tá um pouco apertado assim, tinha que dar uma dilaciada, não? Eu já relaxei a camiseta, tá zero. Vai lá. O que que é? Fica a pergunta. Eu quero saber que vocês lançaram uma cachaça, uma pinga, um trem, e a gente quer tomar dela. Ah, a gente tem uma pinga aí, um licor de água. Eu só bebo dela só. Então, gente, nós estamos aqui pra falar do licor da Mari Maraísa e da Marília Mendonça. É da Marília Mendonça que eu ganhei uma garrafa, tá, gente? Não, ela tem 5%. Hoje é miel! É miel! Nossa maior consumidora aqui, ó. Nossa maior consumidora é a Marília. É boa, viu, rapaz? É boa. Você sabe que o Juliano te chama de alcoólatra, né? Só pra deixar assim. Marília é alcoólatra, véi. Alcoólatra, Marília bebe demais, bicho. Olha quem fala, cara. O Juliano... Cara, olha o Juliano falando, sério. Não, ele fala. Eu acho engraçado que o Juliano, na mídia, sai com o Henrique bebe, né? Mas o Juliano fica caladinho ali, ó. Todo mundo cai, ele tá lá. Eu não aguento beber com ela, não. Ué. Porque eu já caio, né? Já dou mico, pago mico e tal, tal, tal. Essa pessoa bebe, ela não muda nem o semblante, ela fica assim. Você acha que ela tá bebendo água, e você tá bebendo ninguém. Você esquece o negócio da bebida, é só uma coisa de mídia, gente. Eu não bebo nada, não. A Marília é mídia! Ou não é? Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. Continua. Deu uma engasgadinha ali, né? O meu voto é não. Faz muito tempo que eu falei com você, cara. Tem tempo, eu tava com saudade, né? Você acha? Você tem uma ideia, eu tinha cabelo. Pois é, a barba, você não tinha essa barba desse tamanho, não. Tinha, só... Com satanás, existe, porra! Sumiu de um lado e saiu da cabeça, mas... Tava ruim. Agora parece que piorou. O bom não é você, não. Sabe quem que me humilha bastante? Safadão. Fala aí, galera! Cabelo, ali é cabelo pra caramba. Aí eu vou encontrar com ele e faço assim, ó. Que que é o problema aí? Ele falou pra mim que cabelo dá um trabalho pra cuidar danado. Hoje eu queria falar justamente nisso. Cabelo, meu cabelo já é curto. Já dá um trabalho danado, você fica, né? Romantogia. Seu cabelo, meu cabelo, vossos cabelos são crespo. Então a gente acordou agora da gravação do DVD do Zé Henrique e Gabriel. E a gente tá aqui no hotel onde o Henrique e o Juliano estão hospedados. E aqui é o quarto do Henrique. Ah, caralho. Eu achando que era o quarto do Henrique, viado. Aqui na programação do Canal do Boi temos Pedro deitado em sua cama. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, cento e cinquenta rouba de puro. Tecida de pouso pra você que não conhece. Tratado na ração. Tomou vermífugo hoje cedo no café da manhã. Tá pronto pro abate. Agora parece que é o quarto do Céu. E aí, velho, tô com fome, dô. E aí, rapaz. Tu para com esse trem, hein? Eu não sei se tu tá, assim, preparando pra cortar o cabelo ou se tu tá meditando. Não, véi. É, oi? Oi, tudo bem? Pois é, corta o cabelo mesmo, pira. O sentimento é VIP, vem dentro do hotel, isso é tudo é preguiça. Não, não é não, cara. O tempo tá sobrando. Não, não é, cara. Tipo, eu dormi, né? Acordei agora pouco e tal. E aí, meu irmão tem que gravar algumas coisas agorinha. Então, pra concentrar tudo no hotel mesmo, né? O Rodrigo velho vem aí e tal e nós dá o grau aí mesmo. A rotina, assim, que a gente tá acompanhando vocês agora, sempre é essa, então. Vocês dormem? Bota o cabelo todo dia, né? Ah, é? Não sabia. Não, sei que você dorme. Até porque, senão, você ia estar destruidão. Um pouco além do que mais, é... Um pouco mais. E um monte é um mais. A maior parte do tempo da vida de vocês é acordar da noite. Quando a gente chega em casa, a gente, às vezes, quer regular o sono pra tentar dormir de noite, né? Não é? Aí a gente, às vezes, até consegue quando os amigos não vão lá pra casa, que é muito difícil. Vamos que vamos, queridinhos! No último dia, ah, você vai, viado. Você, vocês. Esse acompanhamento de viagem aí surgiu como? Não é, não? De jeito nenhum. O problema é você falar coisa que não devia bêbado. Mas isso aí acontece, né? A gente sempre erra na vida, né? Só lamento. Hoje a gente canta aqui em São Paulo, no estádio Canindé, no estádio da Portuguesa. Um evento bem doido, eu vi a grade. Se tem DJ, só tem nóis de Sertanete. O resto tudo é funk, nós tamo lá no meio. Já deu água na boca, só de pensar na gente, lá em casa tirando a... Quem tá soltando, vai jogando a mãozinha lá em cima, é! Show! Como é que é o corte aí? Vai ser um fade, um degradê. Toro na frente, sapeca, picada. É, mas o que foi que deu mesmo, assim, por querer correr logo ou hoje? Eu não consigo conversar, correr não. Porra, nunca malha. A gente tá em São Paulo pra malhar, moço. Decorou a letra? O quê? Decorou a letra? De qual? Dessa aí? Ah, dá certo aí que eu sei. Tamo aqui na Havan, hein? De quem é a Havan? Pro show Henrique Juliano hoje no estádio da Canindé, lá da... Estádio da Canindé? É, ui. É mesmo? É isso mesmo. Tá? Viu? Olha lá aí, quem sabe. E você dizendo que sabia, do outro. Exato, é o seu nome do estádio. Então vai, continua. Beleza, estádio Canindé da Portuguesa, o show hoje Henrique Juliano, com um monte de funkeiro no meio. Tem funk, gente, lá hoje? Meu Deus, nós tamo mal acompanhado hoje, do outro. Essa van que vai para a Haguaina, é? Hello, vamos para a Haguaina, gente? Meu pai veio fazendo isso, ele vai ficar com muita vergonha. Ó, gente, tamo indo lá para o show Henrique Juliano. Tá muito comportado ainda com a gente. Ele se lascou com esses dois aqui. É? O povo lá do Tocantins é diferente, minha irmã. Nós tamo indo lá para aprender, né, Paula? É isso mesmo. O show Henrique Juliano é diferenciado. Eu sei o que ela vai aprender, essa menina, esse tanto de funk que vai ter lá. Espera aí. Chegamos aqui no Estádio da Portuguesa, estamos aqui no vestiário. Henrique Juliano já estão se aquecendo, pronto para subir para o jogo. Trocando uniforme, botando a camisa, fazendo oração, pegando a instrução do professor. E olha como é que é a vibe da galera. Me diz, como é que a gente fica no meio de uma festona dessa? Foi na ponta do techo, me acerta, me enjeita na arena, sabia, pensa, que explica, como é que a gente fica. Tá difícil. Bom, a gente já encontrou aquelas, nós viemos na mesma van, já fez bagunça, já fez zoeira, mas vamos falar um pouquinho sério com elas. Como é substituir? Substituir a Maraíza hoje aqui, a dupla para o funk. Rapaz, estava até brincando com a Mayara, a Maraíza não veio hoje, a gente está assumindo aqui, né, Mayara? Nova dupla, Mayara e Paula Matos. É, na verdade, andaram falando para ele que a gente tinha separado para a Mayara e a Maraíza e eu queria dizer para eles que é a verdade. Eita povo! Vou mostrar só para você, aí depois você guarda segredo para sua irmã. Não fala. Não vou falar. Manter o segredo para a Maraíza. É, para você manter o segredo. Gravamos um recado para você. Vai vendo. Vai vendo. Pera aí. Calma, não, faz essa cara não. Não chora. Um recado aí para a Mayara e a Maraíza. Vou falar um negócio para vocês. Quando vocês veem esse menino do prazo, vocês fogem. Não fiquem de papo com eles, não, viu? Vocês podem beber cachaça, viu? Esse licor agora que vocês fizeram aí, não pode ficar tomando ele, não pode tomar, viu? E outra coisa, Mayara, pare de comer coxinha. Meu pai, ele pega bem firme no meu coração. Quer mexer comigo, chama meu pai. Mas é emoção também, você acha que é só zoeira? Está passando por isso também, Paula? Que saudade do povo com a vida. Sempre dá, né, gente? A gente vive na correria, cada dia eu não canto. E a saudade bate, não tem como, né? E olha, pai, você fala de cachaça, eu sei que para de beber, viu? Corre. As coxinhas. Coxinha, ele que come pra caramba. Você vai fazer uma dieta, eu fico falando de mim. Ei, cara... Eu vou dar choque no seu sistema. Quer morrer, mué? Galera, acabamos de chegar aqui no Rio de Janeiro. Show hoje aqui. Amor cidade. O Gamassa. Primeira vez que a gente toca aqui nesse local. E cantar no Rio é diferente. Quero que vocês acompanhem tudo de perto. Vamos junto. Olha a galera aí. Vai comendo, ó. Someado. Música 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 Eu quero dizer que é tudo que escolhe as roupas dos caras, né? Ué, a gente tenta, né? Mas nem sempre ele gosta de todos os modelos que a gente escolhe, né? É, ó, deixa as calças, sapatos separados já. Então tu sabe até as coelhas que os bichos usam, né? Ué, véi, é só um modelo, né? Tem o mesmo tamanho? Aí a roupa aí, já separa. E é grande o tamanho, né? Cara, eu não sei não, tem que ver o tamanho do f***. Ai, tô entendendo nada, bicho. A gente tá na estrada, nossa, que letra ruim que eu tô cantando. Págio na estrada com Henrique e Juliano. Ai, que paródia desgraçada, bicho.